Ei, essa novela da represa, será que é pra tanto? Não, preocupação autêntica, justificável da Prefeitura de Sorocaba, dos que moram em Sorocaba e também estão assim ó, arredios com o assunto povo em Votorantim, toda a região metropolitana sorocabana, atentíssima e o nosso jornalismo nunca alheio. Já é a Votorantim, a vazão já tinha sido triplicada e ela pode chegar a quase 10 vezes o volume que a gente tem por hábito de 4 metros cúbicos por segundo de vertimento lá na geração de energia. E aí, em que pé que nós estamos e pra onde nós vamos? Vamos lá então, porque é muita informação, são detalhes, são números, mas que são números importantes, né? E justamente por isso, porque envolve aí pessoal, principalmente aqui de Sorocaba e de Votorantim, por onde passa o rio que recebe água da represa de Itupararanga. Bom, a gente veio acompanhando aí, né, realmente uma novela, o prefeito Rodrigo Manga pedindo junto à Companhia Brasileira de Alumínio que administra ali toda a represa de Itupararanga, o funcionamento dela, e ele solicitou que em vez de operar ali com 18 metros cúbicos por segundo, que reduzisse então pra 4 metros cúbicos por segundo a vazão de água por ali, né? E, segundo a prefeitura, a CBA se recusou. Por isso, a prefeitura então entrou em contato com o governo do estado, solicitando a intervenção então pra que o governo administrasse, né, e atendesse a esse pedido dele, porque ele estaria então preocupado com a população que vive principalmente as margens do rio Sorocaba, porque haveria ali uma possibilidade, né, de sair muita água e esse período de chuva subir muito o nível e dar aí aquela inundação, enxurrada, enchente e por aí vai. O governo do estado então mandou os técnicos, né, a gente deu essa notícia ontem pra todo mundo, os técnicos falaram, olha, tá tudo realmente na normalidade, tá tudo certinho. Mas o que aconteceu logo depois, né? A CBA anunciou que iria sim aumentar ali a quantidade de água saindo da represa de Itupararanga e que passaria então a operar em vez de 18 aproximadamente, né, que estaria operando hoje aproximadamente 18 metros cúbicos por segundo, que teria uma alteração aí, que ficaria essa saída de água num ritmo mais ou menos ali entre 16 e 30 metros cúbicos por segundo. Mas a CBA garante que tá seguindo ali todas as diretrizes de protocolos que garante ali a segurança de tudo e de todos, enfim, dos locais também, e que tá fazendo tudo certinho e que comunicou isso porque ficou acordado durante a visita, né, de ontem dos técnicos, de que qualquer mudança ali na evasão de água que a CBA teria que comunicar a todos e por isso então ela comunicou por um ofício junto à Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo e também de Sorocaba e Votorantim, também avisou pro SAI, né, que acompanha aí a distribuição de água na cidade, que faz a distribuição de água, melhor dizendo, então ela comunicou que está então aumentando a liberação de água da represa de Itupararanga, garantindo, então, repetindo, né, a segurança aí de todos e dos locais aí mais próximos à represa, dizendo, mais uma vez, que não tem risco de rompimento da barragem e que também não tem risco ali de colocar a população numa situação perigosa, né, de que a água suba muito a ponto de entrar, invadir casas, enfim, então, e a medida agora anunciada recentemente, depois da visita técnica, a CBA afirmando então que vai sim aumentar, né. A Prefeitura de Sorocaba se manifestou também diante desse comunicado feito, então, pela empresa que administra a represa de Itupararanga. A Prefeitura de Sorocaba disse o seguinte, que recebe com a mesma preocupação, essa informação, com a mesma preocupação que fez lá o ofício pedido, né, pro governo atuar aí na administração da represa de Itupararanga, que permanece preocupada com a população, até porque a previsão é de chuva nos próximos dias, né, e que isso aumentaria, assim, chances, então, de extravasamento da barragem, né, e aí, né, consequentemente, inundações e enchentes em algumas regiões da cidade. E, claro, a CBA rebate sempre dizendo que está fazendo tudo da melhor maneira possível, seguindo todos os protocolos de segurança, que nada de ruim vai acontecer. Agora a gente fica aguardando os próximos episódios, claro, né, torcendo aí pra que realmente não haja um impacto muito forte que prejudique a população por conta disso, né, dessa medida aí adotada agora pela CBA de aumentar o fluxo de água diante das chuvas dos próximos dias, Rodrigo. Obrigado.